E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na prisão do Golem do Minecraft, isso mesmo galerinha, se inscreve no canal e deixa seu like, bora jogar! A gente tá na prisão do Golem, lá do Minecraft lá né, o... esse Golem é de pedra aí né galera, vamos lá, como todas as prisões né, temos que abrir e fugirmos. Acho que é de obsidiana, diamante essa prisão hein, é uma prisão bem top essa hein galera, cheio de diamante aqui. Vamos lá galerinha, a gente tá entrando aqui, vamos chegar lá do outro lado, onde tá o Golem, tomar cuidado pra ele não pegar a gente hein, aliviou a gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele corre muito rápido, ele corre muito rápido, toma cuidado galera. As prisões ali ó, aí ele subiu, subiu, aí será que dá, será que dá, será que dá? Aí conseguimos abrir, conseguimos abrir, tem que fugir dele agora, fugir dele, primeira vez que a gente consegue fazer isso hein galera, vamos lá. Nunca conseguimos ir de primeira assim, agora tem que tentar pular aqui hein galerinha. Ah, aqui o cano é duplo. Cuidado. Ai, quase que eu caio. Eita. É o banheiro? Ah, é o banheiro, ui é só. Tem ele ali ó, o Golem ali e o zumbi. Vamos cavar né. Ah, tem que pegar o apá. Escavar, escavar até chegar no fundo. Vamos escavar. Eita, eita, tá bem diferente aqui hein. Ah, a gente tá na parte de pedra. Isso mesmo galera. Quem aí já jogou esse joguinho, deixa aquele like galerinha. Ah, esse aqui foi fácil galera. Tem que vir aqui. Ah, esse quebra. Cuidado, cuidado cebola, cuidado. Eita, 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 eita. Nossa, o outro teletransportou com tudo ali, vocês viram? É a pedra? Cadê a pedra? Ela vem ou ela está bugada? Olha, cuidado aí cebola. Nossa, agora corre. Corre, corre, socorre. Ela tá vindo? Vem pedrinha, opa. Corre lá cebola, corre lá cebola. Ih, o outro ali já foi de F galera. Já foi de F que tava ali hein. Nossa, nossa, chegamos bem na hora certa. Uau, quase. Vamos, vamos, vamos. Subir a escadinha. Vamos é subir. Pra depois passar o game. Cadê, 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 cadê? Vou correndo, vou correndo. Ah, ele ali. Ah, vai pegar nós de primeira. Ah, oh my god. Jura? Foi muito rápido assim. Nossa senhora, eu vim pro lado errado. Meu Deus, 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 meu Deus. Meu senhor, me ajuda por favor. Ai, meu Deus. Bugou bem na hora, vocês viram galera? Só vai cebola, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Deixa ele pra lá, deixa ele pra lá. Vai bugar de novo. Aqui tá bugando muito rápido. Aí, escada de diamante. Vai cebola. Chegamos. Agora vamos subir o elevador. O elevador. O elevador tem que apertar ali, a gente esquece. Galerinha, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal que vocês vem fazer parte da família do Cebola Games. Isso aí, galerinha. Bora que bora jogar com a gente. Então vem se inscrever. Onde que é, onde que é, onde que é, onde que é, Cebola? Eita, tô perdido. Ah, tá. Tomar aquela coquinha, né? Será que é difícil? Será que é fácil? Vamos lá, Cebola. Pula na pontinha, na pontinha pula. Se você pular errado, você vai morrer. Eu não quero morrer, quero só viver. Então vamos jogar, parar, mais jogo passar. Vai seu Cebolinha, vai seu Cebolão. Quanto mais você joga, mais aqui ficamos bons. Quem aí gostou da musiquinha, deixa aquele like. É, o tio Cebola aqui é maluco, gente. O tio Cebola aqui canta toda hora, né? Tem que pegar a escada, é isso? Senhor, dá licença, eu posso abrir a porta? E não tem ninguém aqui. Aê, pegamos a escada. Não se leva a escada inteira assim, né, gente? A escada se leva fechado, né? Mas sabe como é que é o jogo? Sabe como é, né? Eita, subiu na minha escada, parece. Será que vamos acertar de primeira? Aê, Cebolão! De primeira dessa vez, hein? Olha o vento, olha o vento. Olha o bicho vindo, moleque, olha o bicho vindo. Lembrando que a gente está na prisão do Golem, né, galera? O Golem, o Bruno. Se alguém lembra aí da saga Minecraft do Felipe Neto, ele colocou de Bruno, né, o nome desse Golem, né? Então é o nosso querido Bruno aqui na saga do Roblox. Os canos, Cebola, os canos. Pula um, pula outro e pula outro. Pula outro. É, Cebolinho, tem que ser devagar, meu filho. Vai, devagar. Isso. Isto. Isto é incrível. É, os canos são de diamante. Conseguiram polir, hein? Os caninhos de diamante redondinho assim, bonitinho, hein, galera? Vamos já logo cair aqui embaixo, né, galera? Que ali tem o primeiro, né? Pra gente poder abrir. Fechar, na verdade, né? Abrir não, fechar, né? Agora vamos para o segundo, que é no final, né? Porque eu acho que todos os jogos, opa, os jogos da prisão, é o mesmo esquema, né, galera? O que muda só são alguns detalhes. Alguém reparou aí? E o que muda só são alguns detalhes? Isso mesmo. Além, lembrando, se você quer jogar com a gente, segue a gente no canal aí. Vou deixar passando ali, aqui embaixo, algum lugar aqui embaixo, aqui, ali na frente, ali, pra cá, pra cá. O arroba, cebola, underline, arroba, underline, cebola games, tá? Me segue aí no Roblox, se você quer jogar com a gente, tá? Vai tá aí na tela pra você copiar lá no Roblox. E se lembre, se inscreva no canal também, porque senão o tio Cebola não vai fazer mais vídeo. Porque estamos de muitas visualizações fracas. Galera, eu conto com vocês pra assistir o vídeo do final ao começo. Quer dizer, do começo ao final, hein, galera? E compartilha, galera. Porque senão a gente vai ter que mudar o nosso nicho aqui do canal, beleza? Conto com vocês. Então me segue aí, hein? Vamos lá. Ah, aquele... Aquele vento doido que eu sempre... Sempre dá uns bugs em mim. Vai! Ah, esse aqui tá mais básico, né? Depende de jogo pra jogo, né, galera? Tem uns jogos que são muito longe, né? Opa, mas você vê, ó. Se você não pular, você já era, fim. Aí, ó. Foi rápido, né, galera? Porque esse aqui é o basiquinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Cai no diamante. Cai no diamante, Cebola. Aê! Não, não foi rápido, hein, galera? Quase que eu fiz algum bagulho louco ali. Quem que é? É o Golem mesmo? É ele mesmo. E pior que tem que ir lá buscar a arminha, né, gente? Olha os bancos aqui. Olha, dá pra fazer isso aqui no Minecraft, hein, galera? Quem aí quiser jogo de Minecraft aqui, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês também. Ai, Cebola. Pega, Cebola. Corre agora, corre, corre. Meu Deus, o Golem deu duas na minha cabeça. Vai, Golem, vai, Golem. Não, Cebola, não, Cebola, não, Cebola, não, Cebola, não, Cebola. Pegou, pegou, pegou. Já era. Ah, ha, ha, ha. Tchau, seu Golem maluco. Beleza, galera. A gente tem uma mola aqui, ó. Ah, dá pra correr rápido, galera. Conseguimos ganhar uma mola aqui, hein. Ih, pula, Cebola. Nossa, aqui vai igual uma mola mesmo. Que legal essa mola pra correr rápido, galera. Acabamos de adquirir, derrotamos o Golem e adquirimos uma mola. A gente não tá com super poderes. Eita, 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 eita. Ah, os lasers. Vamos tentar não morrer. Porque não é tão difícil esse laser. Quer ver? Aí eu falo, né? Tão difícil e eu quase morri ali. Ai, 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 ai. Meu Deus. Nossa, quase que eu buguei aqui, hein. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, aqui. Vamos lá, Cebola. Sobe, Cebola. Deixa eu pegar a mola aqui. Perdemos a mola. Felizmente perdemos a mola. Ah, era grátis, galera. Era mola grátis. Tá escrito aqui em cima, aqui, ó. Mola grátis. Será que pega? Não pega. É tempo determinado. Então vai, Cebola, vai. Opa, só vai, Cebola. Só vai. Cuidado com os lasers, hein. Eita, eita. Tá muito rápido agora. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Quase, Cebola. Ai, foi, foi, pelo menos foi. Pelo menos foi, ufa. Agora onde a gente tá, na parte do... Ih, vai enfrentar o chefão agora. É. Isso mesmo, Cebola. Pega lá as tabuletas. Não, Fim, aí não, Fim. Aí você não passa, aí você fica atrás do negócio. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Ui, 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 ui. Meio que tá bugando aqui, sumiu a mãozinha minha, né. Pega, Cebola, pega, Cebola. Será que vamos enfrentar o Golem? E três, dois, um. Se inscreve no canal, deixa seu like, vem fazer parte da família. Se você quer jogar com a gente, vai tá aqui embaixo pra vocês o arroba, Cebola, underline, arroba, Ce, underline, bola, games. Beleza? Se inscreve e bora seguir a gente. E será que é ele? Vai, 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 Cebola. É o Golem mesmo, é o Golem mesmo, vai. Vai, pega uma arma, pega uma arma. Pelo menos uma, vai, pelo menos uma. Vai. Pelo menos uma, foi, uma coisa. Pelo menos uma, vai, Cebola, agora corre. Agora só corre, só corre, só corre. Não deixa de pegar. É o truque que a gente aprendeu aqui há anos de experiência. E aí, já era. E aí, tchau Golem, tchau Bruno, maluco. Vamos lá, agora pegar o carro da polícia, né? E seguir, bora que bora, galera. Swatch. Vai, Cebola, vai. Vai, carro, vai. Isso. Chegamos. Aê. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Tira a arma. Não, não, cai não, cai não, cai não. Aê, conseguimos. Galerinha, se inscreve no canal, deixa seu like, vamos pegar o helicóptero. E, nos segue aqui, hein? Vai estar passando para vocês aqui. Arroba, C, underline, bola, game. Segue a gente aí no Roblox, beleza? Compra, compra, tudo. Parte da família. Vamos lá, vamos ver o que tem no final. Nossa, aqui tem vários Golem, olha só. Um Golem, um mutante aqui, né? Do Creepers e dois zumbis fortão estranho, galera. E, aqui é o final do jogo, galerinha. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e bora jogar com a gente, hein? E, tchau, tchau.